Meus amores, bom dia pra vocês. Gente, já me levantei cedo. Primeiro eu vou dar notícia da minha saúde. Tô, né, tomando remédio. Foi eu tomando remédio até ficar boa, né? Dor não tô sentindo mais, tontura não tô sentindo porque... Mas sinto que tô congestionada ainda da dele. Um pouco congestionada. Tô fazendo uma comida rapidinho. Quem levantou de cama hoje já foi o Tonho. O Tonho tá... Com a coluna, gente, acabada. Eu já esperava mais ou menos que ele ia ficar com a coluna meio assim, né? A gente não gosta de esperar o pior, mas... Ele carregou com espaço muito curto aqueles dois caminhões de pedra. Mesmo carregando junto com o Davi pra dois homens, eu trouxe bem pesado. Aí tá com a coluna riada ali. E olha que na semana que vem já chegarei. Eu falei, olha, Tonho, se você continuar com essa coluna doendo, não tem como. Você vai se matar aí. Não tem como você carregar, não. Não vai ter como, não. Porque ele tá falando que vai, que até lá já melhorou. Só que eu falei com ele, que coluna é assim. Se você não tratar, ela vai agravando até paralisar a pessoa. Então, não tem como deixar ele carregar peso. Na semana que vem, por conta dessa, da coluna. Eu vou até, né? Avisar, quando eu ver o rapaz, até avisar ele que o Tonho não tá com a coluna boa, porque ele vai queimar. Ele temou, se ele vai queimar, vai querer ir. Aí vai mudegar mais a coluna dele. Então, eu mesmo não vou falar com o rapaz, né? Vou conversar com o Tonho direitinho primeiro, claro, né, gente? Mas eu já concedi o Tonho. Pra não cair nessa besteira, não. Porque se ele for com essa coluna ruim assim, vai dar ruim pra ele. E depois ficar encravado, coluna não é brincadeira. Eu tenho a minha irmã que tem problema de coluna já há mais de ano, corta um dobrado. Tem uma amiga minha aqui de Friburgo também, que corta um dobrado há mais de ano com a coluna. E olha que faz tratamento direitinho. Tudo acompanhado, todas as duas, tudo acompanhado direitinho com o médico. Mas a coluna não é uma coisa que recupera de um minuto pro outro, não. Falei, eu não tô bem, eu tô... Por que você não tô bem? Eu tô mais ou menos. Mas tô fazendo as coisas, que eu não consigo ficar nem de cama. Tem uma amiga minha que falou assim, Ah, vai deitar. Falei, tá repreendido. Falei assim, eu, hein? Falei com ela, eu vou ficar deitada. Eu vou ficar deitada direto. Falei, não tem condição. Sem condição de eu ficar deitada direto. Não dá pra mim. Então eu tenho que fazer alguma coisinha. Eu tô fazendo nada exagerado, não. Tô fazendo coisa normal, assim, devagar. Tô correndo, não tô desesperada pra fazer nada. Tanta gente aí que às vezes tem algum problema de saúde, tadinho, faz as coisas a vez. Tudo direitinho. Eu falei, ah, não, eu quero fazer minhas coisas. Tô fazendo devagar, não tô extrapolando. Então, igual, ó, levantei, fui lá, era um pouquinho. Por isso que é bom ter coisas de máquina pra lavar as coisas. Botei, bati, a roupa no tanquinho nosso. É umas roupinhas só minhas, eu ponho mesmo. Tinha pouquinho. Botei lá. Deixei escorrendo lá na beira do tanque. Daqui a pouco eu penduro. Vou lá em cima devagarinho. Penduro. Vejo se tem coisa seca lá, penduro o resto. Tô fazendo as comidas aqui, o omelete com linguiça, tá? Que é a comida de hoje. Como é semana que vem a gente vai comprar alguma coisa, eu falei, ah, não, eu vou fazer o que tem. Botei a linguiça aqui na frigideira. Tem que ter cuidado aqui pra laquinar também. Botei aqui, agora eu boto o omelete na frigideira grandona. Boto nessa frigideira grandona que tu me deu. Olha lá, já faço um omeletão só. Um omeletão pra servir ele pra almoçar. Fiz uma abobrinha que tinha na geladeira. Vamos lá, vamos tapar aqui, tá? Vou fazer a omelete. Arruma a comida dele e rapidinho já terminando devagarinho de limpar a casa ali. Que eu tô varrendo lá no nosso quarto já. Ajeitando tudo. Tudo devagarinho, dando o meu jeito. Olha aí, que beleza, ó. Olha aí, que bonito. Tô mostrando vocês que não deu pra mostrar assim que eu tava falando com vocês, ó. Tá? Poder cozinhar, depois ouviram. Uma fritada de bastante cebola, ovo, linguiça, calabresa. O Tonho gosta de fritada e aí a carne vai ser açaí hoje. A casa, gente, é sempre o Tonho que faz as compras. Eu vou ser sincero, né? Eu sou grato a Deus e tu de fazer compras. Mas eu não gosto muito de fazer compras, não. Eu faço. Faço, mas eu não gosto muito de fazer compras, não. E ele é muito prático. Ele é rápido. Vai lá, pega logo o negócio, bota pra lá. Bota as compras pra lá. Olha que bonito, gente. Olha que bonito esse omelete. Esse omelete não tá parecendo até uma... Uma pizza. Caramba! E o omelete bonito? Aí vocês vão falar, dona Rúbia, que frigideirona é essa de ovo, de fritada? Aqui come, come, come. Eu como também, vou comer a pedaço. Uma coisa bem passada, ainda caiu um pouquinho. Meio cru de ovo pra cá. Vem cá, Tonho, quer ver a fritada? Tonho já tá vindo até ver a fritada. A fritada tá parecendo até uma pizza. Vou botar a tampa aqui, que é a aça do outro lado. Ah, mas esse... Ah, é, eu tava falando das compras, né? Só que esse mês... É no final do mês, que aí quem vai fazer a compra sou eu. Não é toda. Ainda vai faltar algumas coisas pra outro mês, mas... Do Natal, porque eu vou comprar muita coisa, muita coisinha assim do Natal já esse mês. Tem a lista, tem que ver direitinho. Então eu já vou comprar. Inclusive, eu não sei se já tem no Natal a ave de Natal, eu não sei. A gente vai ver, né? Mas o Tonho tem que ir junto, porque eu não vou no mercado sozinha. Já falei que se quer luz de mercado, me baça a minha vista lá dentro. Então o Tonho que anda mesmo pra lá e pra cá. Só avisar aí que ele vai. Mas algumas coisas aí eu... Igual a ave, eu vou ver, né? Embora que aqui em cima, a Cris, daqui do armarim, ela costuma vender ave todo ano. De repente eu compro dela aqui, eu não sei. Vou ver, eu não sei se ela vai esse ano vai vender, não. Vou ver. Ano passado eu comprei com ela aqui mesmo. Pronto. Eu acho que a minha letra já tá bem assada. Do outro lado, tá? Ó. Vem assadinho. Então agora eu já vou arrumar o almoço dele. Aí vocês vão ver aí eu arrumar o almoço. Nossa, não ia dar negócio assim. Vocês acreditam que eu ia pintar o cabelo, não vou poder pintar. Eu ia pintar o cabelo pra lá e logo. Não tem como eu pintar o cabelo. Muita fiat, tá? Então eu vou preferir não pintar, porque eu vou ficar com friagem no cabelo muito tempo, até a tinta pegar, uns 40 minutos, mais ou menos. Aí o que que acontece? Eu posso complicar o efeito dos meus medicamentos que eu tô tomando. Então eu não vou, eu não vou mesmo, fazer o que? Pintar o cabelo, não tem como. Eu vou ter que dar um jeito aqui, pra mim tá com o cabelo mais ou menos arrumado. Tá? Aí eu fiz a abobrinha raladinha. De vez em quando eu mudo o negócio. Aí parece até que o sabor das coisas muda, quando você muda a maneira de ralar e a maneira de picar determinados legumes. Eu sou assim. Eu engano, eu mesmo engano, eu mesmo. Na hora de fazer as comidas, às vezes é a mesma coisa. É igual o chuchu. Quando tava a época do chuchu, que tinha chuchu demais aqui em casa, vocês lembram? Eu fazia o chuchu cada vez de um jeito, parecia que você tava comendo outro legume diferente. Às vezes você come chuchu a semana inteirinha, mas ele picado diferente. Dá a impressão que você tá comendo outro tipo de legume. E chuchu é uma delícia, né gente? Quem gosta de chuchu? Eu amo chuchu. Já vou cortar aqui, ó. Igual que fosse uma pizza. Aí. Igual que fosse uma pizza. O linguiça é tudo. Eu botei pouco sal no ovo. Por quê? Porque a linguiça calabresa, ela já tem sal. Então eu botei pouco sal ali no ovo. Então ele come de fulé. Agora ele tá aprendendo a comer de garrafa. Não sei quem tá... Não acho que ele tá influenciado pra comer de garrafa. Não sei onde que ele andou comendo aí. Que ele agora tá comendo de garrafa. Olha lá. Ô, meretezinho. Sempre é fácil as coisas. Hã? Então ele falou, por aí. Por aí que ele tá comendo. Então ele falou, por aí. Eu acho que se precisar de mais ovo, ele vem aqui e pega. Bota esse ovo assim. Porque ele gosta de comer tudo junto assim. Eu vou arrumar um prato desses bem grandão pra Tony fazer as refeições dele. Porque ele gosta de comer, ele gosta que bota tudo no prato. Menos salada. Mas o restante da comida, ele gosta que coloca tudo no prato assim, gente. É bom que come numa abraçada só. Tá tudo quentinho. Outra coisa que ele aprendeu que não sabia. Que não gosta de comer comida fria. Tá parando de comer comida fria. Tá começando a comer comida quente. Falei com ele que não é bom pro estômago comida gelada. Gente, eu vou lá servir, tá? Até já. Olha aí, gente, a Lapati chegou aqui. Oi, pessoal. A Lapati, como é que tá bonita, gente? Que não é a mesma, mamãe. Emprestais essa calça, gostais. Mamãe, você tá bonita? Mamãe, você tá bonita? O que você fez? Ah, não, que eu lavei o cabelo. É, deve ser mesmo. Devia tá sem lavar. Não tem bom, brincadeira. Vai ali, Rebeca e Manu, pra mostrar a eles. Aí, gente, ó. As lindezas aí. Nem sabia que eles iam aparecer aí. A casa tá toda na realidade. Nem ela sabia. A sogra chamou de última hora. Chamou. Foi convidada de última hora. Eu me arrumei menos de meia hora. É, pensando o quê? Ih, gente. Agora as meninas... As meninas resolveram fazer bolo, olha aí. Oi, gente. Manu e Rebeca, vão fazer bolo. Elas tão esperando o almoço na casa da... Da sogra da Pathy. Aí o almoço não saiu ainda. Eu falei, vou fazer o bolo. Porque comida... Comida, comida eu já fiz pra mim. Então, aí sobrou um pouquinho. Não vou nada. Aí eu falei, vai ver se ela... Eu vou lutar. Você não tem nada? Vai ser água. Você não tem nada, peraí. Peraí, só um tantinho. Não, não, não. Peraí, que é assim. Não tem se eu sentir. Vou passar aqui. Peraí. Não. Não, não é impressão da vovó. Ó, bate bem até... Aqui? Peraí, que eu vou... Vou ligar. Aí bate... Rebeca, tem muita... Parece que é uma... Passou. A mamãe falou que sabe fazer bolo. Mas eu vou ensinar mais ou menos ali, né, gente? A vontade de comer bolo é tanta que elas estão fazendo. Vai, que feio. Ó. As duas estão fazendo bolo. E a avó... E a avó chamando a pensão. E a avó chamando a pensão da mamãe. Vai dobrando de tamanho, vó. É pra dobrar mesmo. As crianças fazendo bolo, gente. Ó. 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 Agora, vai diminuir o tamanho, porque eu vou botar a manteiga, vai diminuir, pode bater. Rápido? Não, acerta não. Não levou no gráfico, não, vamos lá na sua esquerda, que ela está tudo pelo gráfico. Mantenha o gráfico, e pega a bacinha. Um pouquinho de óleo, um pouquinho, tá bom. Desliga um pouquinho. Isso, desligou a batedeira um bocadinho. Pera aí, que eu vou colocar outras coisas aí agora. Eu já estou um tanto cabuleiro para elas aqui, meus amores, facilitando. Botei menos óleo no bolo, que esse gilha aí eu botei. Um pouquinho no dedo que você bota agora já enjoa. Será que eu vou fazer o bolo de queimão? Eu vou no comum que eu vou fazer. Se quiser, pode botar, eu não sei se eu tenho ali ainda. Pode botar um pouquinho de cacau. Cacau? Cacau do bolo. A gente bota e faz um tipo um desenho no bolo, tá? Ai, eu sei. Você bota? Aham. Então nós vamos fazer. Deixa eu já deixar reservado aqui o leite. As crianças fazendo bolo, gente, veja isso. Gente, as crianças estão todas empolgadas ali com o bolo. Cacau do bolo. Fica num formato diferente. As crianças fazendo bolo de queimão. Tá bom. Ela passa assim do lado. Não, ela vai fazer assim. É rapidinho. Nossa, é mais rápido do lado. Mais ela fuga. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É mesmo aí. É todo um fermentinho. Gente, aí ó. Um tempão que a Rebeca e Manu não estão junto comigo fazendo nada. Hoje relembramos os tempos. Ó Manu. Manu fazendo tudo. Manu é o ar. É que tá bonita. Olha lá. Minha avó sabe não. Tá bonita. Pronto. Agora eu vou ver o fermento. É uma tampinha, né avó. Ou meia tampa. Je tá bonita. É, deixa aqui que eu vou, aqui ó, vou botar fermento, vou botar também, vou botar tudo, ó, vamos misturar na primeira, Rebeca? Posso ir? Posso ficar? É uma, é isso, Rebeca. Manuzinho, deixa a Rebeca misturar esse e você vai misturar o cacau, então. Ah, acabou o cacau? Acabou? Não, mas tem um pouquinho, pouquinho. Deixa eu ver. Um pouquinho. Deixa Rebeca, pode te dar uma ligada rapidinho. Espera aí, ó. É, liga aqui. É, liga aqui. É, liga aqui, ó. É, liga aqui, ó. É, liga aqui. Ó, gente, tem um pouquinho ainda. Tá bom, pode ir, Liga. Tem só um pouquinho, ó. É, mas dá, dá, não dá? Ó, gente, a Rebeca, já. Coloca, coloca a imagem, ó, aqui, o tempo é mais perto. É, liga, não precisa não, precisa não, só de longe. Quê, tá bom? Não precisa não, Marilu. Aí, eu vou ver vocês usando. Eu não tô dando receita? É. É só me atender. Aí, Rébeca, tá aqui. Agora, desliga na tomada, por favor, assim, na unha, por favor, deixa aqui na unha. Aí, como tem pouco chocolate, as crianças tão querendo, a Manu e Rebeca tá querendo o cacau, né? Eu vou botar, é, tem pouco chocolate, vou botar aqui. Agora aqui, Rebeca, mistura o cacau aqui. Mistura aqui, quer dizer, Manuela. Toma, Manuela. Ah, eu tenho que fazer. Ih, ele é força, esse cacau vai dar. Mistura bem, Manu. Pega assim, ó, mistura bem esse cacau. Quer ficar bem, caramba, até botei cacau demais. Tá bom, botei. É, agora que já foi, né? Agora eu fiz. Não, Manu, deixa assim, não, mano, devagarzinho. Você pode até mexer, ela só vai fazer assim, ó. É, é melhor, é melhor. Ó, vem. E a Manu, você vai ficar assim. É só um pouco desesperado. É, você nem mesmo, mãe. Aqui, sempre sai, Manu. Eu peguei esse ponto errado. Pega a vermelha, Invertine, na gaveta. Pega a vermelha. Vou tirar. Essa espátula é muito boa, mas ela sempre sai alta. Pode misturar bem. Tá embaixo, tá embaixo. Essa? É. Mistura sem fazer sujeira. Vai lá, a Manu tá misturando. Ela e as duas estão fazendo, gente. Aqui, gente, ó, vou já. Não, tá balançando. Não pode balançar muito, não. Aqui, ó. Isso, não balança muito, não, gente. Eu tô fazendo um mesclado aqui, que o almoço lá já ficou pronto. Então, eu tô fazendo um mesclado aqui pra vocês, meninas, depois comer o bolo. Olha aí. Olha que lindo, gente. Daqui a pouco, elas estão com vontade de comer o bolo. Agora, ó, já vai assar. Tá indo pro forno, tá? Olha aí. Que coisa linda, gente. Pra vocês aguardarem ficar prontos, tá? Eu vejo muitas pessoas no vídeo, tiktok, que faz bolo, gente. Que faz, tipo assim, essas ondinhas e fica muito bonito. Não acha? Olha. Fica mesmo. Fica. Então, gente, elas vão almoçar agora. E daqui a pouco elas vêm de novo, não vem, criança? Sim. Então tá. Enquanto vocês comem, o almoço vai ficando pronto. Né? O bolo, né? Enquanto eles almoçam, o bolo... A sua netinha. É verdade. Então tá. Até já, minhas netinhas gostosas. Até já. Ai, meus amores, o bolo ficou pronto. As meninas já vão comer. Já pega a espátula de silicone lá pra não arranhar o tabuleiro da vóinha. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Qual? Eu mandei. Não, esse não, Beca. Pera aí. Eu tô cheia. Não, a Manu não vai comer. Ninguém vai comer bolo agora, não. A Manu falou que tá cheia demais. Manu falou que tá cheia demais, que acabou de moçar. Não, é porque eu vim em casa, eu comprei doce. Aí eu comi uma caixa de bombom. Eu comi todas as caixas de bombom, mas ainda tem coisa lá dentro da casa. Ah, não acredito que você comeu uma caixa de bombom, Manuela. Para, Manuela. Eu dei pra... Ah, Manuela, é tão vergonha, Nica. Você não comeu uma caixa de bombom, não. Só porque tá magrinha, tá abusando, né? Eu comi tudo, cheguei aqui e eu não aguento mais. Não aguento mais. Aí a mamãe vem comer. Não, eu vou partir só pra vocês verem. Vou partir aqui só um pedacinho. Ô, gente. A Manu. A Manu tá numa conversa aíada. Tá de chimir um tempão. Eu não vou até o final aqui, não. Porque eu não tô querendo, sabe o quê? Eu não tô querendo arranhar meu tabuleiro, não, tá? Eu só dei uma entrada aí pra ficar mais fácil. A Manu que deu ideia. A Manu falou, parte assim, vovó, no meio. E depois você vem fora, fora, fazendo fatia. Boa ideia. Eu não tinha tido essa ideia, não. Vamos ver se o bolo da Manuela e da Rebeca ficou bom. Esse bolo aí... Esse bolo aí... Não, que ficou horrível. Que eu sei fazer bolo. Sabe, sim, a vovó botou o ingrediente certo. É. Ei, a Manu falou que deve ter ficado horrível. Eu falei, não, claro que não. Se a vovó botou o ingrediente certo, a Rebeca mexeu bastante o bolo. A Rebeca quase não fala, gente. Fala pouco. Compensação de Manu. Não acho que ela perela. Não fala muito. Não fala perela. Eu acho que eu falo muito. Eu não acho, não. Não, Rebeca só não fala que isso. Eu acho que a Rebeca... Pera aí. Ah, fala. Ela não sabia, não. Eu sou uma tagarela. Mentira. Rebeca, não fala na casa pra não ficar com vergonha. Porque a Rebeca fala em casa igual preto do leite. A Rebeca, você fala igualzinho preto do leite, Rebeca? Aí não. Aí vai ficar... Aí, gente, eu vou cortar. Eu vou tirar aqui. Gente do céu, que coisa linda, olha. É, parece que a Manu e a Rebeca arrasou e puxou a vó. Pega um outro pratinho, Manu. Vocês vão comer pequeno e pouquinho mesmo. A Rebeca vai querer pouquinho. A Manu também quer um pedacinho pequeno. Ó, eu vou botar aqui pra Manuela. Pode pegar um aí, esse aí. Eu tô pegando do meio, porque pega com chocolate também pra elas. Esse aqui é seu, Bequinha. Esse aqui é seu, filha. Mas tem mais. Você pode pegar mais, tá? Se você querendo mais, pode pegar. Vovô não vai querer lanchar agora, não, Beca? Ele diz que agora não. Tá. Tá bom. Hum, deve estar mesmo. Fofinho. Ai, meu Deus do amor, olha aqui. Ui, 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 ui. Ó, vai no seu banquinho. Pode sentar no banquinho daí. Pode sentar aí na cadeira. Ah, gente. A mãe falou que não quer lanchar agora não. Mas separei aqui pra ele. Depois se a mãe vir, ela come. Ó, eu corto assim, mas não tô indo no tabuleiro, não. É só pra marcar aqui. Pra ficar fácil, por causa da espátula. A espátula é meia grossa, pra não rachar o bolo. Aí eu falei pra Cris, você vai descer e lanchar com as crianças. Ela não viu a mensagem, não. Ela não vai vir, não. Não, às vezes nem tá em casa. Hum, que graça. Ficou lindo. Sinto muito. Eu vou tirar um desses pedaços e vou comer. Gente, eu vou ficar com essa parte aqui que tem mais branco do que chocolate, tá? Ai, que delícia. Hum. Eu fiz chafézinho. Rebeca perguntou, Tom, se você vai querer. Eu vou lá perguntar nele. Meus amores, vou ficar por aqui, tá? Mas tem mais vídeo com as crianças aqui. Eu gravo mais pra vocês daqui a pouco. Um beijão pra vocês. Manda beijo, criança. Pô, meus amores. Beijo, meus amores. Daqui a pouco a gente volta, tá? Ficou lindo o bolo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti